Ah, mais um belo dia! Frito pra todo lado! Haha, adoro meu cafezinho na manhã! Ah, pisei no Frito! O que foi, mano? Ai, Deus do céu, 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 Deus do céu! Eu sou o céu com três coelhos! Agora silêncio, bicho luto, por oração, quem vai fazer meu bolo ficar maravilhoso? Meu bolo! Quem fez eu esmurchar meu bolo? Quem fez eu cair e quebrar meus pratos preferidos? Quem quebrou meus olhos? Quem quebrou esse copo de frido? Ah, quem me fez ter um dia ruim assim? Eu sou Carlos, dia ruim! É isso mesmo, o seu dia hoje vai ser bem ruim! Compreensível, mas queria um ótimo dia!